Carinha meu Minha trompeta, minha trompeta, minha trompeta, minha trompeta Ei! 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 Alô, 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 alô E aí, e aí, é aí, e aí E aí, e aí, e aí Oh, para ver, um pouquinho, ah, cavando Coco, coco, coco Aí coge-lo, coge-lo, coge-lo Briz, coge-lo pra ti, coge-lodale, Grantote köge-lo, Codidó, cogumiló, todito todo pude todo pude todo pude todo pude kappa o cucuulo, Codidó todo pude todo pude toda pude todo pude удudá-lo, que eu não quero ai, péssalo e péssalo por ti que eu não quero 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 ei ei no mundo ei 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 oh vinha pra mim vinha pra mim vinha pra mim vinha pra ti vinha pra mim vinha pra ti ae 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 Música 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 Música